Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e minha opinião sincera sobre o novo evento disponibilizado para todos dentro do jogo, os desafios de maestria. Mas antes, já arrebenta o botão do like para fortalecer ainda mais o trabalho que fazemos aqui e se ainda não for um inscrito do canal, te convido a conhecer o conteúdo. Se você gostar, se inscreva, fica com a gente, faça parte dessa família também. Quer receber conteúdos exclusivos e ajudar o Liu todos os meses, você tem o botão Seja Membro aqui embaixo, dá essa força também caso você queira e possa também, beleza? Bom pessoal, acredito que nesse ponto, todo mundo que tem Valhalla já tenha se aventurado no novo evento grátis do jogo, beleza? Se você ainda não conhece os desafios de maestria, nós fizemos um vídeo mostrando o início das quests e até uma live bem completa, no qual a gente passou por vários desafios juntos e tal, vocês estão vendo aí no fundo, né? Se vocês quiserem assistir esses conteúdos da íntegra, o link vai estar passando no cardzinho acima e eu vou deixar na descrição também. Mas, né, para não ser chato, eu vou dar aí um resumo só para que você não fique perdido e tal, e não precisa sair do vídeo agora e olhar esses outros conteúdos. Os desafios de maestria, eles foram adicionados recentemente em Assassin's Creed Valhalla como conteúdo gratuito para todo mundo. Basicamente aí o que acontece na história é um meteoro, né? Cai lá no assentamento e quando você vai lá ver o que aconteceu, acaba conhecendo uma mulher bem peculiar por nome Ilderan. Ela se mostra ser uma lutadora espetacular e já de cara meio que revela sua identidade para Eivor quando nos ensina a arte da batalha através da meditação. Basicamente ela chegou no jogo para nos ensinar dar umas boas porradas em futuros inimigos. O final da história eu ainda não sei, né, não sei o que vai acontecer e tal, porque eu não completei ainda todos os desafios, mas eu posso garantir que nem vai ser preciso, né, finalizar a história em si para dar a minha opinião sobre o evento num todo aqui nesse vídeo. Sim, de longe os desafios de maestria foi a melhor adição já colocada em Valhalla, o melhor evento gratuito. E antes que me perguntem outra vez, eu não sei, pessoal, eu não sei se ele vai ser aí um evento por tempo limitado ou não, tá? Até onde eu entendo ele vai ser sem tempo limite. Eu digo isso porque ele trouxe consigo uma nova sequência de troféus no jogo. Não faz sentido nenhum, né, você ficar sem essas conquistas caso você compre o jogo daqui a um ano, por exemplo, né? Por isso eu tenho quase que certeza que vai ser um evento, né, ou melhor, que é um evento que veio para ficar e somar no jogo. E galera, repito, somar, tá? Somar muito. Eu falo isso para vocês porque pela primeira vez o jogo te põe à prova. Os desafios eles não têm esse nome aí por simbolismo, não. Eles realmente fazem jus à palavra desafio. Basicamente você precisa provar suas habilidades nas três ramificações existentes no jogo. Teste do urso. Aqui você precisa mostrar o quão bom você é em combate, né, não só em sair batendo em todo mundo e tal, mas sim de forma regrada. O jogo ele te coloca regras e você precisa seguir cada uma delas à risca para conseguir todos os pontos necessários e assim alcançar o nível mais alto, né, do desafio, a medalha mais alta dos testes, a ouro. Teste do lobo. Basicamente são desafios voltados para ataques à distância com arcos e flecha, né? Eles colocaram isso de uma forma tão impressionante que você muitas vezes tem que pensar bem na estratégia que vai fazer para levantar os pontos necessários, né? Teve um que o desafio era conseguir uma pontuação atingindo pontos fracos de inimigos e flechas na cabeça também. Até eu entender que só contavam as flechas na cabeça que matavam os inimigos, mano, demorou. Basicamente nesse exemplo eu precisava atingir o ponto fraco do inimigo e com isso o inimigo fica stunado, né? Aí sim era o momento de atirar na cabeça e matar o cara. Basicamente duas únicas flechas gasta por inimigo. E, mano, demorou para entender isso aí. O legal é que o jogo não te explica e você tem que traçar a sua estratégia, tá ligado? Foi muito louco. Por fim, o teste do corvo, que na minha opinião de longe é o que eu mais curti fazer, tá? Esse teste consiste em ser o mais furtivo possível. Você não pode ser detectado, você tem que fazer assassinatos específicos, como, por exemplo, assassinato aéreo, assassinato na beirada, roubar itens específicos sem ser visto, né? E o cenário que eles montaram, mano, são espetaculares. Porque em todo momento eu me via parado com o personagem pra bolar uma ideia, uma estratégia que não ferrasse com os objetivos. Pessoal, sério, desde Unity que eu não me via, assim, realmente compenetrado pensando em como concluir uma missão dentro de Assassin's Creed. Por isso que eu digo e repito, pra mim, é o melhor evento de todos. Trouxe o que é a essência da franquia, né? Na minha opinião. E, cara, pensar, tipo, montar estratégia, não ser visto, ambientes totalmente contra você. Velho, sabe aquela sensação, tipo, Dark Souls, Nioh, Sekiro, né? Quando você consegue finalmente derrotar, né? Matar, enfim, passar daquele boss apelão. Velho, é a mesma coisa. É assim que eu me sentia quando conseguia concluir cada desafio com a maior pontuação exigida por eles, tá ligado? É exatamente aquele sentimento. Extremamente satisfatório. E, sim, eu sei que muita gente não gostou. E a maioria, né, dos casos são aí pelo fato de ser algo realmente difícil, tá? Difícil mesmo. Cara, cada novo totem, né, de desafio que você encontra no mapa, pra você ter uma noção, esses desafios, né, os três desafios que existem são ainda mais difíceis que o anterior que você fez. E é normal uma boa parte da galera não curtir, tá? Eu entendo e respeito isso, de boa. Ah, Calil, eu quero jogar, eu quero chegar em casa, né, mano, e me divertir. Eu não quero ficar me estressando no jogo e tal. Mano, eu sei. Por isso, eu digo que te respeito, tá? Eu entendo você não ter gostado e de boa, mano. Tá claro que esse evento, ele não é pra você. Eu repito, ele te põe à prova. E se você não quer esse tipo de desafio, esse tipo de coisa, mano, pula, tá? Vai fazer outra coisa no jogo e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? Algumas pessoas reclamaram pelo fato de você ter que usar equipamentos pré-definidos nesses eventos, dificultando ainda mais o trem todo. Mano, vamos lá. Qual o nome do evento? Desafio de maestria. Se você pudesse usar a sua build, mano, seria menos desafiador, você não acha? A ideia do desafio é fazer você se superar, irmão. Ir além daquilo que você já é ou já fez dentro do jogo. Eu praticamente, eu me sinto um deus quando eu consigo finalizar no mais alto nível um desses desafios, né? Depois aí de ter apanhado um bocado em cada um deles. Essa é a graça do negócio. Entendeu? No meu caso, Kalil, mano, eu precisava de uma coisa, assim, diferentona mesmo no jogo. Eu vou ser bem honesto com vocês. Valhalla já deu pra mim o que tinha que dar. Olha, eu jogo os novos eventos que aparecem, as novas DLCs e tal, mas eu tô procurando explorar outros jogos hoje. Agora, eu me peguei completamente voltado pra Valhalla outra vez, porque o que eu tenho aqui é algo que eu sempre quis. Vocês sabem que sempre a gente, né, joga aqui no canal, no Ultra Hard, nas nossas lives. A gente procura nos pôr em desafios constantes, baixando o nível do personagem e aumentando o nível do jogo pra ver se a gente passa algum perrengue e tal. Mas a verdade é que, assim como Assassin's Creed Odyssey, depois de um certo tempo, Valhalla se torna fácil demais também. Ninguém te rela, tá? Eu sou esse tipo de cara que se incomoda com essa facilidade. Mas se você não é, velho, de boa, não é crime nenhum. Tá tudo bem, tá bom? Enfim, por isso eu tô gostando demais desse evento, tá? Mas assim, nem tudo são flores. O maior pecado desse evento, na minha opinião, é de fato o maior pecado de todos os outros eventos anteriores a ele. Recompensas. Velho, elas são ridículas. Vamos ser honestos aqui, né, por favor. Nos eventos anteriores, a Ubi colocava trajes como recompensa, mas, adivinha, nenhum novo. Eram todos recolor de trajes que já tínhamos no jogo. Tô errado. O conjunto de lançamento do River H, por exemplo. O conjunto do evento de dezembro no assentamento. Todos, né, trajes que já existiam, onde só mudaram nome e cor. Nesse evento em questão, a loja nem traje tem. Você tem algumas armas ali e, adivinha de novo, recolor de armas já existentes no jogo. Pior, com uns atributos que não faz sentido nenhum. Quem acompanhou a nossa última live viu, né? A primeira arma que eu peguei, né, com a Ildirã, era uma adaga. Que, caras, tirava a minha vida quando eu batia nos outros. Tipo, what? O que? Não faz sentido nenhum. Mas é isso mesmo. O atributo dela é, cada vez que você bate em alguém, é você que perde vida também. Bem, velho, a minha vida ia pro saco cada vez que eu atacava um personagem. Não faz sentido, né? Esse tipo de recompensa não estiga o pessoal a correr atrás do desafio e não estiga o pessoal a lutar pra terminar ele, pra concluir. Não só, né, aqui nesse evento. Mas em todos os eventos que a Ubi tem feito, até agora, foram recompensas lixo total. Se eles querem prender o pessoal nos eventos, eles precisam pôr como recompensa e itens tão grandiosos quanto os postos pra venda na loja UbiSoft. Tô errado, pessoal? Comenta aí. Pra ganhar dinheiro em loja, os caras são criativos demais. É um traje mais estrambólico que o outro. Não importa se é tema histórico, se é tema mítico, se tem a ver com os Vicks e não tem. Não importa. Todos temos que concordar que os itens de loja, em sua maioria, são muito bem criados. Por que não aparece coisa assim gratuitamente pra prender a galera nos eventos? O máximo que fazem é criar um elmo novo e o restante do traje, né, as braçadeiras, o torso, os pés e tal, é de outros trajes que já existem com cor diferente. Mano, isso é complicado e, na moral, eu já desisti. Nessa altura do campeonato, eu não acredito que eles vão parar de fazer isso, não. Sério, eu não vou mais levantar hype acreditando que os próximos eventos vão ter recompensas fodonas e tal, porque não vai, não, tá? Sobre o desafio de maestria, se lá no final do evento, como eu falei, eu não terminei ele ainda, se lá no final, como uma grata surpresa, a gente ganhar um traje totalmente novo, tipo, mano, super legal. Mas até agora, me parece que não vamos ter. Se aparecer, eu volto aqui, trago o vídeo explicando detalhes sobre ele e, mano, com certeza eu vou agradecer muito por terem colocado, mas me parece que não é o caso. Outro problema é que, na minha opinião, né, o mais grave de todos eles, não só desse evento, né, mas de tudo que tem lançado pra Valhalla desde o lançamento, são os bugs. Como já era de se esperar, desafios de maestria também possuem bugs. Eu mesmo peguei NPCs travados na tela várias vezes. Hora eles ficavam travados no fogo quando eu jogava os caras lá, tipo, eles não voltavam pra lutar comigo. Outra hora eles ficavam parados em pé do nada e eu tinha que ir lá e bater neles pra acordar eles, né, pra voltar a lutar comigo e tal. E nos vídeos, como também nos grupos do canal, mano, a galera tá postando cada vez mais coisas bizarras acontecendo dentro do evento. Na sua maioria, na geração passada de consoles. NPCs morrendo, né, sem fazer a contagem nos desafios, o que é super grave e quebra a proposta do desafio. NPCs bugados que ficam fazendo ações esquisitas na tela. Os travamentos que eu comentei que aconteceram comigo. Isso por si só joga metade da galera pra longe do evento. Vocês lembram quando a gente teve aquele bug do Eivor bêbado no assentamento? Todo mundo, por um determinado momento ali, evitava ir pro assentamento. A mesma coisa vai acontecer nesse evento se a Ubisoft não corrigir. A galera vai passar longe e não vai voltar depois, tá? Eu peço a cada um de vocês que tenha problemas com o desafio de maestria, que cadastre sim um ticket no suporte da Ubi. Ah, Calil, eu já cadastrei uma vez e cagaram pra mim. Bom, é o único lugar no qual você pode pedir ajuda, mano. Se não pedir por lá, é sentar e esperar que alguém mande, eles vejam e corrijam, tá? Não tem muito o que fazer, infelizmente, tá? Bom, pessoal, esse é o meu vídeo, né, sobre as minhas considerações até o momento sobre o evento, né, de desafios de maestria. No geral, pra mim, ele foi assim, cara, muito bem-vindo. Um baita recurso novo, né, mecânica nova dentro do jogo e que eu vou fazer várias vezes, repetidamente sim. Vamos terminar ele em live e tal, mas que tem os seus sérios problemas e que a Ubisoft tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, ainda mais, né, pra não espantar a galera do jogo mais do que já tem espantado, tá? Mas e aí, qual a sua opinião? O que você gostou? O que você não gostou? Coloca aqui nesse vídeo pra gente poder debater, lembrando que sempre de maneira educada, beleza? Respeita a opinião do coleguinha que for comentar abaixo ou acima do seu comentário e tal. E vamos trocar essa ideia gostosa como a melhor comunidade de assassins brasileira que somos aqui, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa lojinha virtual, o link tá na descrição caso você queira adquirir algum item, né, que está lá posto com muito carinho pra você, feito com muito carinho. Meu, vai ser um prazer te enviar. Não se esqueça também de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago toda a novidade de assassins em primeira mão e também no Instagram pra participar de sorteios exclusivos e conhecer os bastidores do canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho